E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nobrega e estou aqui pra falar o quê? Das nossas estreias de agosto. Em agosto, a gente finalmente tem a estreia de Besouro Azul nos cinemas. Vamos ver Bruna Marquezine aí bombando, super-herói, enfim, maravilhosa. A gente também tem muitas séries teens com novas temporadas fazendo sucesso, várias que eu amo, inclusive. Enfim, eu acho que novas temporadas de séries que eu amo é o que mais tem em agosto. Então, bora já começar esse vídeo falando sobre todas as estreias do mês. Se você já gosta desse quadro, não esquece de deixar o seu like pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar pra minhas pessoas. E também se inscrever no meu canal, porque esse é o quadro que não falta por aqui. Bora começar falando de Netflix. E, como eu falei, as séries que eu amo vão ganhar novas temporadas, começando por Heartstopper no dia 3 de agosto, que vai ganhar a segunda temporada. Agora, na nova temporada, o Nick e o Charlie vão já começar namorando, estão juntos finalmente, vão estar vivendo todas essas partes do primeiro amor. Só que, ao mesmo tempo, o Nick ainda não se abriu sobre a sexualidade dele na escola, né, em muitos lugares. Então, as pessoas não sabem sobre o relacionamento deles. E aí, eles vão ter que lidar com o fato de ainda estarem namorando escondidos. E aí, todos os problemas que vêm junto com isso. E, no meio de tudo, eles ainda vão fazer uma viagem pra Paris. Assim, fofíssimo. Que cidade que desperta a parte mais romântica das pessoas do que Paris, não é mesmo? Então, vai ser aquela série fofíssima pra aquecer o nosso coração, exatamente o que a gente precisava. Uma semana depois, no dia 11 de agosto, a gente finalmente tem a estreia do filme Agente Stone, mais um grande blockbuster da Netflix. Porque a gente vai ter um filme estrelado por Gal Gadot e Jamie Dornan. Então, assim, dois grandes atores que vieram pro Brasil, inclusive, divulgar o filme no Tudum. E esse é um filme também que, com grande orçamento, sabe? Aqueles filmes bem grandes de ação da Netflix. Aqui, a Gal Gadot é uma agente de uma inteligência, né, que, enfim, investiga as pessoas. Só que, nessa agência, tudo muda quando o grande aparelho que eles têm, que consegue identificar a vida de todo mundo, saber os detalhes e as informações sobre cada pessoa, desaparece. E aí, é ela que vai atrás. Enfim, já imaginam, né? Aquelas grandes perseguições, aqueles grandes cenários, com dois atores grandes. Vai ser aquele filme que vai chegar bombando na Netflix. E aí, cinco dias depois, no dia 16, a gente vai ter um documentário. Um documentário sobre um assunto bem polêmico, né, recentemente. Que foi o grande tribunal, o julgamento entre Amber Heard e Johnny Depp. Os dois já passaram aí por muitas polêmicas, desde que eles se separaram. Que envolvia acusações de agressão do Johnny Depp por parte da Amber Heard. Aí, o Johnny Depp também acusou ela da mesma coisa. Os dois tinham, também, ações de difamação com o outro. Muitas polêmicas surgiram aí no meio. O caso rodou por muito tempo. Teve vez no Reino Unido, depois nos Estados Unidos aconteceu. Uma coisa bem polêmica que continua rendendo. E a Netflix fez um documentário acompanhando, né, o julgamento do caso. E agora transformou nesse documentário que vai ser lançado. E aí, a gente vai pro dia 25 de agosto, que tem o lançamento de dois filmes. O primeiro se chama O Clube de Leitores Assassinos. É um filme espanhol que eu fiquei interessada porque eu achei que ele parece muito aquela outra série da Netflix que eu já comentei aqui no canal. Que é Um de Nós Está Mentindo. Que é uma série que adapta um livro, também, de sucesso. Que tem tudo a ver com uma investigação envolvendo, ali, um grupo de jovens dentro de uma sala de aula, dentro de um grupo de estudos, ali, praticamente. E há um assassinato no meio e algum deles é o culpado. No caso desse filme, todos estão envolvidos nessa morte. Porque eles estavam dentro de uma brincadeira e essa morte acaba acontecendo acidentalmente. É o que eles acham. E aí, eles combinam uma forma de todos esconderem esse segredo. Só que, um tempo depois, eles começam a ser perseguidos por essa pessoa anônima que começa a publicar, em forma de um livro nas redes sociais, tudo o que aconteceu. Então, é alguém que sabe exatamente o que aconteceu. E, em cada capítulo, vai liberando uma coisa nova, revelando mais um segredo. E aí, eles têm que entender o que está acontecendo ali, descobrir quem está fazendo isso, tentar uma forma de esconder o segredo, ou de finalmente admitir o que aconteceu. Pode ser muito ruim pelo teaser, assim. Pode ser aquela coisa que fica muito brega e que é muito previsível. Mas, pode ser muito interessante como a série, né, onde nós está mentindo foi, que eu gostei bastante. Então, eu vou ficar de olho nesse filme espanhol aí. E, como eu disse, no mesmo dia vai ter outro lançamento de filme. E aqui é Você Não Tá Convidada Pro Meu Bar Mitzvah. Que é um filme estrelado pela Idina Menzel, né, grandíssima Idina Menzel, de vários... Enfim, a voz da Elsa, de Frozen, ícone da Broadway, mãe da Rachel, em Glee, com o Adam Sandler. Mas, aqui, eles vão ser os pais. A gente vai acompanhar, basicamente, a história de duas meninas que querem fazer o Bar Mitzvah delas. Só que, no meio dessas coisas, aparecem, sei lá, um garoto, uma outra menina. E aí, surge aquela rivalidade, praticamente, entre elas. Mas, elas já têm uma amizade ao longo do tempo. É um filme que parece ser bem fofinho e engraçado ali, bem família. E esse filme é tão família que vai ser estrelado pela família inteira do Adam Sandler. A esposa dele tá no filme também. E as duas filhas dele, que são a Sage e a Sunny, também estão no filme como filhas dele. Então, assim, vai ser muito legal ver. E muito legal que a família toda segue por esse lado artístico, né. Agora, a gente vai fechar o mês, no dia 31 de agosto, com dois grandes lançamentos. O primeiro é a série live-action de One Piece. One Piece, aí, é um anime super famoso, que nunca acaba, que sempre tem mais arcos. Mas, tem muitos fãs ao redor do mundo. E agora, vai ganhar essa versão live-action, que vai cobrir uma das histórias, aí. E pode seguir com várias temporadas pra sempre. E eu confesso que eu tô animada pra assistir por conta do elenco, né. Eles vieram pro Tudum, aqui no Brasil, divulgar a série. E eles foram muito fofos. Dá pra ver que eles são muito fãs do anime. E eles, realmente, estão muito empolgados com esse lançamento. E aí, dá até mais animação pra gente acompanhar também. E também, no dia 31 de agosto, a gente vai ter o lançamento do filme As Escolhas do Amor. Essa é a primeira comédia romântica interativa da Netflix. Ou seja, as pessoas vão poder decidir qual vai ser as ações da protagonista pra ter um final diferente a cada vez assistida. Você pode escolher o que ela vai fazer. E o próprio filme conta com diferentes finais e vai te levar pra diferentes finais. Então, assim, é muito doido. E aí, a gente vai acompanhar uma comédia romântica aqui, em que a gente tem uma protagonista e ela tem várias opções de com quem ela pode ficar. A nossa protagonista aqui é a Cami. E vai ser interpretada pela Laura Marano. Que já tem uma super experiência com romance, né. A gente já viu ela em O Date Perfeito. A gente já viu ela em O Tratamento da Realeza, que também teve um mega sucesso na Netflix, junto com o Mena Massoud. E os pares românticos dela são o Scott Michael Foster, que já fez Crazy Ex-Girlfriend. Ele vai ser o namorado atual dela. Aí a gente tem o Avan Jogia, que é, enfim, de Zombieland, Resident Evil. Ele vai ser uma estrela de rock que ela acaba encontrando, que é, assim, é a estrela do momento. E a gente tem o George Webber, que é de Power Rangers Ninja Steel, que é o primeiro amor da vida dela. Enfim, e aí ela acaba reencontrando ele. E ela vai ter essas três opções ali disponíveis, em experiências diferentes, né. Uma estrela do rock, o outro tem o namorado atual, o outro tem toda a parte nostálgica. E a gente vai decidindo pela química e pelos acontecimentos do filme, qual atitude ela vai seguir, com quem ela vai ficar. Gente, que doideira, né. Tô muito ansiosa pra ter essa experiência, pra ver como vai ser assistir um filme que você pode escolher o final. Bora passar agora pro Prime Video, porque também tem várias coisas teen, na verdade, muita coisitinha, que eu tô bem ansiosa pra assistir. E a gente começa no dia 11 de agosto, que vai ter o lançamento do filme aguardadíssimo, vermelho, branco e sangue azul, baseado no livro de mesmo nome, que vem aí, né, Heartstopper acaba, e aí a gente já logo é abastecido por outro romance fofo, pra gente acompanhar e manter o coração quentinho. Aqui a gente vai acompanhar o romance do Alex, que é filho da presidente dos Estados Unidos, com o príncipe Harry, que é neto do rei da Inglaterra. E aí os dois acabam se conhecendo um dia de uma forma muito polêmica, eles acabam protagonizando uma briga ali, que sai na mídia, e aí, enfim, eles passam meio que uma vergonha, e pra não acabar com as relações comerciais, e, enfim, diplomáticas, entre Estados Unidos e Inglaterra, que são dois países aí com muita parceria, eles são obrigados a conviver e fingir que são muito amigos. E aí, obviamente, nesse meio, eles acabam se apaixonando. Mas enquanto as coisas são mais fáceis pro Alex, que é filho da presidente dos Estados Unidos, né, já tem um avanço dela ser uma mulher no comando e também morar nos Estados Unidos, não são tão fáceis pro Harry, que tem um dever com a realeza, né, tem toda aquela coisa em cima dele. E aí eles têm que esconder esse romance, mas eles não querem. Então tem toda uma questão ali se eles vão conseguir ficar juntos ou não. Mas só pelo trailer dá pra ver que vai ser fofo, porque começa com eles não se dando bem e brigando, e aí aos poucos eles vão chegando e descobrindo mais um sobre o outro. E assim, vai ser tudo. E no mesmo dia, a gente vai ter a estreia, finalmente, da segunda temporada de Cruel Summer. Quem acompanha esse canal há um tempo vai lembrar que em 2021 essa série chegou com a primeira temporada no Prime Video e eu não estava dando nada. E eu amei essa série. Uma série de suspense e tem toda a vibe teen mesmo, mas é muito bom, muito bem construída. Era um suspense que você não imaginava onde ele ia chegar. E aí tinha um final surpreendente. Só que essa é uma série antológica, ou seja, cada temporada conta uma história redondinha. E aí na segunda temporada a gente vai ter um elenco completamente novo e uma história completamente nova. Aqui, novamente, a série vai seguir a mesma estrutura de acompanhar diferentes linhas do tempo. Uma em que as coisas estão começando a acontecer, a outras coisas acontecendo e a outras consequências. E é legal essa linha do tempo que a série acompanha, porque você sabe as consequências, mas você ainda não sabe o que aconteceu. Então é muito interessante acompanhar. Vamos ver como eles vão fazer na segunda temporada. Mas a gente também tem, assim, a história vai envolver novamente duas meninas. Aqui, uma é tipo intercambista. Ela vai morar na casa da outra pra ter uma experiência ali, né? Morar com a família. E elas acabam se conhecendo e virando muito amigas. Só que no meio disso tem um boyzinho ali, né? Que vai, enfim, render polêmicas. Tem toda a vida na escola, que elas não parecem ser quem elas são. E aí, aparentemente, rola um desaparecimento aí que a gente não sabe muito bem de quem é. E aí, a gente vai tentar descobrir o que aconteceu, como elas viraram muito amigas e depois perderam totalmente a amizade. Enfim, tô com grandes expectativas, justamente, pela primeira temporada ter sido tão boa. E aí, uma semana depois, a gente tem a estreia de Shelter, outra série teen. E essa eu tô muito curiosa porque é baseada nos livros do Harlan Coben. Harlan Coben é um baita autor de suspense aí, né? De investigação, de mistério. E apesar dos livros dele não serem completamente conectados, tem vários livros dele que tem um personagem em comum, que é o Miron Boliter, que é o cara que investiga esses mistérios, esses desaparecimentos, essas mortes que aparecem lá. E essa série vai acompanhar a história do filho dele, que é o Mickey Boliter. Aqui na série, o Mickey acha que o pai dele morreu e vive há anos, assim. Ele viu o pai dele morrendo num acidente e acha que o pai dele tá morto. E do nada, ele recebe a informação de que o pai dele está vivo. E aí, ele fica, não, não é possível, não sei o quê. Só que acontecem outras coisas. Uma menina que ele começa a se aproximar, desaparece também. E aí, acaba envolvendo um grande mistério na vida dele. E ele tem o instinto do pai e começa a investigar o que está acontecendo. E é uma série aí no meio. Não tá tendo muita divulgação. Achei aleatoriamente essa estreia. Mas tô curiosa pra ver o que acontece. Porque eu gosto de séries teens e séries com investigações e mistérios e suspense. Então, vamos ficar de olho. Bora falar agora de Disney Plus, que vai ter a estreia guardadíssima da quarta e última temporada de High School Musical, The Musical, The Series, no dia 9 de agosto. Vamos encerrar aí essa história fofíssima de Rick, Gina, todo o grupo do East High. Eles vão se formar, finalmente. Só que no ano de formatura deles, dentro da série, vai ter uma reunion. Na verdade, vai ser gravado High School Musical 4 nos filmes. E aí, os atores, né? Não, os personagens da série, que são os alunos do East High, vão ser chamados pra participar do filme de High School Musical como figurantes. É uma coisa assim, é real ou não é real? A gente vai ver uma reunião dos atores de High School Musical na série. A gente vai ter Monique Coleman, que é a Taylor, Lucas Graybill, que é o Ryan, o Corbin Blue, que é o Chad, tem a atriz que faz a Marta, tem o treinador Bolton, tem a senhora Darbus. Todos vão se reunir na série e a gente vai acompanhar as gravações de High School Musical 4 dentro da série. Como se fosse realmente teu produto. Até agora, não tem confirmação de Vanessa Hudgens, Zac Efron e Ashley Tisdale, né? Porque, enfim, os três grandíssimos, né? Troy, Gabriela e Sharpey, os três não participaram publicamente das filmagens, das fotos que saíram dos bastidores. Mas eu ainda tenho esperança de que no último episódio eles vão dar uma parecida ali. Seria incrível, né? Pra finalmente ter esse reencontro total ali. Enfim, Zac Efron, se ele aparecer, seria doido. Porque já teve tantas reunions de High School Musical e o Zac nunca participou, né? Ele sempre ficou de fora, mas a Vanessa e a Ashley participaram. Então, fica aí a dúvida e a esperança deles aparecerem. De qualquer forma, High School Musical, The Musical, The Series, é incrível e vai ser legal ter um fechamento pra essa série. No Disney Plus também, no dia 23 de agosto, a gente vai ter a estreia de Ahsoka. A nova série de Star Wars vai acompanhar a história da Ahsoka Tano enquanto ela investiga uma ameaça à galáxia. Passamos agora para Star Plus com também dois grandes lançamentos. O primeiro é a terceira temporada de Only Murders in the Building no dia 8 de agosto. Only Murders in the Building, a série com Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short, uma comédia em que eles se juntam pra fazer um podcast sobre a investigação dele de um assassinato. E dessa vez, nessa temporada, a gente vai acompanhar o assassinato de um dos atores da companhia de teatro do Martin Short, né? E esse ator é o Paul Rudd, simplesmente o Homem-Formiga. E uma das suspeitas é ninguém mais ninguém menos que Meryl Streep. A gente vai ter essa edição no elenco também. A gente tem o Jesse Williams de Grey's Anatomy, a Ashley Park de Emily em Paris. Então o elenco nessa nova temporada tá ainda mais estrelado do que antes. E assim, já saiu o trailer e tá muito legal, assim. Parece que vai ser super dinâmico, continuar muito engraçado. Eu tô muito curiosa pra assistir porque é muito gostoso de assistir essa série. E aí, no dia 23 de agosto, depois de dois meses de espera desde a estreia nos Estados Unidos, a gente finalmente vai ter o lançamento da segunda temporada de The Bear, ou O Urso, aqui no Brasil. Essa é a série que a gente vai acompanhar o Carmi, né? Um chefe de cozinha super renomado cujo irmão morre. E aí, ele é chamado pra conduzir o restaurante à lanchonete super simples do irmão em Chicago. E aí, na primeira temporada, a gente acompanha essa adaptação dele de sair de grandes restaurantes refinados com estrelas Michelin pra conduzir uma cozinha de uma lanchonete pequena em Chicago, uma lanchonete familiar. E aí, na próxima temporada, a gente vai comer uma grande reforma na lanchonete. Ele quer mudar as coisas e mais da relação dos personagens. Essa é uma das melhores séries do ano. Foi indicada a um monte de Emmy. A segunda temporada também tá sendo super elogiada, mais elogiada que a primeira, inclusive. E então, assim, muitas expectativas. Passando rapidinho pelo Apple TV Plus agora, a gente vai ter lançamento de novas temporadas de duas séries. A primeira é a terceira temporada da série Physical, no dia 2 de agosto. E depois, no dia 23 de agosto, vai ter a segunda temporada de Invasão. No Paramount Plus, no dia 11 de agosto, a gente vai ter a estreia do filme, Zoe 102. Ele vai continuar a história da série da Nickelodeon, Zoe 101. Depois de muitos anos, os personagens vão se reunir pro casamento da Queen e do Logan. E aí, a Zoe tá passando por um momento muito difícil na vida dela, em que ela não consegue mais achar nenhum cara, ela tá muito desiludida com amor. Só que ela vai reencontrar o Chase no casamento. Só que ela vai tentar fingir que ela tá bem, ela não quer, enfim, se mostrar vulnerável. Ela vai levar um namorado de mentira pra esse casamento. Enfim, vai ser uma coisa bem comédia, mas também muito nostálgica pra quem assistia Zoe 101 na Nickelodeon. E também, rapidinho, no Globoplay, finalmente consegui trazer um lançamento do Globoplay por aqui, né? Porque normalmente as coisas acabam sendo anunciadas muito em cima da hora, então eu não consigo fazer o vídeo planejado. Mas tem uma série aí que já tá planejada com muita antecedência, que é As Aventuras de José e Durval, que chega no dia 18 de agosto. Essa é a série fictícia, mas baseada na realidade, que vai contar a história do Titãozinho Chororó. E é legal, porque a gente vai acompanhar a história dos irmãos Titãozinho Chororó, né? Nossos queridos compositores e cantores do hino brasileiro Evidências. E eles vão ser interpretados pelos irmãos na vida real, Rodrigo Simas e Felipe Simas. Enfim, acho que vai ser muito legal de acompanhar ainda mais conhecendo, né? Todo o impacto e a importância que Titãozinho e Chororó tiveram e ainda tem na cultura brasileira. Bora falar de cinemas agora. No dia 3 de agosto, a gente tem o lançamento do filme Mega Tubarão 2, sequência aí do filme do Jason Statham, que tem o grande tubarão que ameaça eles. Enquanto isso, a gente vai acompanhar pesquisadores que têm que lutar contra saqueadores ambientais. Então, tem toda uma história ao redor, mas o grande ponto é esse grande tubarão do filme. No dia 10 de agosto, a gente tem finalmente o lançamento por aqui do filme Asteroid City. Esse é o novo filme do diretor Wes Anderson, que, enfim, tem já uma filmografia que o pessoal fala muito bem, né? Tem ótimas críticas, as pessoas gostam muito do filme dele. E esse é um filme que estreou faz tempo nos Estados Unidos, mas vai vir agora pro Brasil. E ele tem um elenco que é assim, ó, Tom Hanks, Tilda Swinton, Scarlett Johansson, Jeffrey Wright, Brian Cranston, Edward Norton, Maya Hawke, Steve Carell, William Dafoe. Tem uma galera gigantesca nesse filme. E o enredo dele é super mantido em segredo, você não entende muito bem, mas basicamente a gente vai acompanhar a história dessa pequena cidade em que um asteroide caiu há um tempo e toda a cidade gira em torno da queda desse asteroide. É uma coisa que definiu não só a cidade, mas os moradores e a história deles. Uma semana depois, 17 de agosto, a gente tem o lançamento de dois filmes aguardadíssimos. O primeiro, eu já comentei por aqui, Besouro Azul. A gente vai acompanhar a história do Jamie Reyes, que é um garoto comum que acaba de se formar na faculdade. E aí ele recebe um artefato misterioso, é picado e se transforma no Besouro Azul, né? Ele ganha esse traje com superpoderes e vai ter que salvar o mundo nesse meio tempo. Ele é interpretado pelo Choro Maridoenha de Cobra Kai e tem Bruna Marquezine como... Ah, o tipo o par romântico dele, mas ela também tem uma importância na história de ela é a pessoa que dá o escravelho pra ele, por exemplo. Ela sabe vários segredos. Ela vai ser a Jenny. Vai lá atuar no grande blockbuster dos Estados Unidos, falar inglês. Ela vai ter uma grande estreia e só estou... Enfim, obviamente, a gente tá tendo nos Estados Unidos nesse momento a greve dos atores, né? Os atores pararam todas as atividades porque eles estão lutando por melhores acordos, assim. E essas grandes estrelas, obviamente, elas já ganham muito dinheiro, mas eles estão lutando pelos atores menores, pelos figurantes, por essa galera que não consegue ganhar mais nada, assim, que não consegue sobreviver sendo ator. Eles têm que fazer vários bicos pra conseguir se manter. Então, eles estão lutando por melhores condições de trabalho em relação aos grandes estúdios que ganham lucros bizarros de autos e não compartilham isso com os funcionários. É uma greve justíssima que eu espero que consiga atingir os objetivos. Dito isso, por conta da greve, os atores não vão poder divulgar Besouro Azul. E eu tava muito ansiosa pra ver Bruna Marquezine dando entrevista pros veículos internacionais, participando dos tapetes vermelhos arrasando nos looks. Enfim, vai fazer uma falta de acompanhar, mas tudo bem, porque, enfim, é um motivo muito válido, muito justo e a gente vai fazer o nome dela bombar. E no mesmo dia, também tem a estreia do Terror Fale Comigo, um filme da A24, aquele estúdio um pouco menor, mais independente, mas foi o estúdio que fez tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que tá vindo com muitos filmes que não tem orçamentos muito grandes, mas que as pessoas tão gostando bastante. E esse é um dos terrores que tá tendo considerado um dos melhores do ano, assim, as pessoas tão gostando muito. Tá tendo já super divulgação, vai acompanhar uma jovem que, enfim, entra em contato com uma mão ali e aí toda vez que você segura essa mão você tem um contato com o mundo dos mortos, praticamente. E ela quer continuar fazendo isso porque a mãe dela morreu, ela quer ter um contato com a mãe, só que as coisas acabam saindo um pouco do esperado, ela é possuída, enfim, coisa de terror mesmo, mas tão falando que é um terror bem bom. Então, assim, tô curiosa? Tô. Vou assistir? Não sei, porque eu tenho medo, mas... Finalizando, no dia 24 de agosto, a gente tem a estreia de Gran Turismo de Jogador a Corredor, filme baseado na história de Jan Marden Borrell sobre a concretização do sonho dele de ser um jogador de Gran Turismo. E aí, enfim, ele conseguiu passar dos videogames de saber jogar o jogo pra o tornar um verdadeiro piloto profissional, assim, toda uma história. E algumas pessoas já estão assistindo ao filme e estão falando que é realmente bom, porque poderia ser um filme, assim, ah, divertido, mas não muito bom. E as pessoas estão falando que é bom mesmo. Ele tem no elenco o Orlando Bloom, o David Harbour de Stranger Things e o Darren Barnett de Eu Nunca. Então, fica aí a dica. E aí, no dia 31 de agosto, vamos encerrar o mês com o lançamento de As Tartarugas Ninja Caos Mutante nos cinemas. A nova versão de Tartarugas Ninja aqui, a gente vai acompanhar bem o comecinho delas, adolescentes deles, né, no caso, enquanto eles decidem se aventurar em Nova York e deixar de ser escondidos por conta da aparência. Enfim, uma grande aventura aí. Agosto, apesar de não ter tantos grandes lançamentos como julho, né, que a gente teve Barbie e Oppenheimer, tem muita coisa legal e eu tô ansiosa, sim, pra muita coisa deles. E vocês? O que vocês estão mais ansiosos pra assistir neste mês? Comenta tudo aqui, não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!